Bom, sejam bem-vindos à live de hoje. A gente vai ter aqui, é... Abertura dos recebidos. E desculpa a demora, rapaziada, é porque... Alagou a minha casa, alagou tudo, assim, tipo... Até chuva, né? Aí, alagou tudo, perdi todos os meus móveis, meus bagulhos, tudo. Tô desabrigado agora. Mas tô aqui fazendo live, né? Porque, tipo... Também não vou ficar reclamando. E aí, meus piscões e pisconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui, mais uma vez, a convite do Opera GX. Já deve ser a décima vez que eles estão patrocinando aqui esse canal. Ajudando aqui o Mitinho a pagar o aluguel todo mês e não ter que fazer live na rua. Então, aí, muito obrigado, Opera GX. E agora eu vou apresentar pra vocês o navegador mais gamer e mais descolado de todos. No Opera GX, você não vai usar esses temas bregas e cafonas que você usa por aí nesses seus outros navegadores. Nojo. Já que com o GX Mods, você pode personalizar o seu navegador do jeito que você quiser. E você pode personalizar tudo. O seu papel de parede, o som que o navegador faz quando você abre a aba, quando você fecha a aba, quando você digita. Som de qualquer coisa. A não ser que você não queira som, né? Eu, pessoalmente, não uso, porque eu não gosto de barulhinho. Mas tem gente que gosta. Você pode usar shaders que vão mudar a sua tela toda. E você pode até trocar o fundo do seu Discord. Olha só. Cara, é... 2023. O bagulho é outro agora, caralho. Olha o que o Opera GX fez por você. Você troca fundo, troca o som dos bagulhos, troca o fundo do Discord. Essa aí é pra aqueles ateus que sempre duvidaram que dava pra mudar a cor do fundo do Facebook. Olha aí, ó. Com Opera GX você pode. Eu diria até que o Opera GX tá brincando de ser Deus. Com tanta opção que eles disponibilizam. E falando em Discord, com o Opera GX você pode ter todos os aplicativos como Twitch, Discord, Instagram, Zap Zap e outros direto na barra lateral do seu navegador. Muito mais fácil e rápido pra você acessar. E você que é Blue Peel e ainda tá usando outro navegador beta pra navegar aí pela internet, você pode migrar facilmente pro Opera GX com apenas poucos cliques. Você vem aqui, plau, plau, plau. Pronto. Passou tudo. Tudo do seu navegador pro Opera GX. Já era, só usar. E baixando pelo link do mitinho aqui embaixo, na descrição e no comentário fixado, você recebe todos os vídeos do canal Orochi2 na sua aba do GX Corner. Assim você não perde nenhuma piscolada. E o Opera GX também tá disponível pra celular. Você pode baixar aí no seu smartphone, sendo ele Android ou IOS. Muito obrigado, Opera GX, por patrocinar esse vídeo. O link vai tá aí na descrição pra você baixar. E agora você pode continuar assistindo as suas mitadas. Temos essa câmera aqui, essa primeira câmera. Aí a gente tem também aqui a segunda câmera. Olha lá. Olha lá. Esse aqui é o pisquinha. Não, calma. Ó, o nariz de pisca, uma boca de pisca. A parte mais importante de um pisca, que são seus olhos piscantes. E aqui a gente tem as coisas. Não é tanta coisa. Tem pouquinha coisa, né? Porque vocês não estão afim de colaborar com o conteúdo aqui da live. Pov, você está boquetando o pisca. Vai, Pov. Você acabou de afogar seu carro numa rodovia e ele tá sem gasolina. Seu carro acabou de gasolina. Aí para um carro do seu lado e o cara já desce com dois galões de gasolina. Mas tem um preço, né? Desce o pisca. Você vem e fala, Caralho, o pisca é gratuita. Você fala, Mano, eu te assisto, caralho. Direto, mano. Me arruma uma gasolina aí, você não tem não. Aí o pisca já te coloca de joelhos e você começa o seu trabalho. Ó. Ai. Bom, vamos lá. Vamos começar a abrir as caixas aqui, né? Que eu já enrolei muito vocês, né? Tem gente aí que tem que trabalhar amanhã cedo. E tem gente também, né? Que vai fazer atentado terrorista na escola. Então, né? Não pode ficar perdendo tempo aqui assistindo o live. Vou começar pelas pequenininhas. Quem quiser participar da próxima live de Caixa Postal, não sei porque você ia querer isso. Mas é só você descer aí para a aba sobre do canal e você vai achar aí o endereço da Caixa Postal. Vou abrir aqui a primeira caixa, que é do Pedro Orochi. Na verdade, não é do Pedro Orochi. Eu li errado. Eu li no lugar errado. É da Manuela. Mulher? Pois é, mano. Sabe uma coisa que eu andei percebendo? Aparentemente, só mulher mandou coisa. Vamos lá. Vamos abrir essa caixa. Ó, eu vou confiar. Eu vou confiar nos pisquetes e vou abrir essa caixa com a câmera em cima. Esperando que não tenha um caralho duro aqui dentro. Quando eu montei esse negócio, o Babidi ainda não havia falecido. Força, Orochi. Tomara que os anjos dos felinos o acolham bem. Você foi um bom dono. A pessoa tem que trazer essa vibe ruim para o ambiente, né? Eu não sei se você sabe, mas o Babidi está no quinto dos infernos. Como sempre. Como sempre é... Assim, não quero dizer que é lixo, mas é lixo, né? Uma vela. É uma vaquinha, ó. Um muzinho. Isso aqui parece de Kinder Ovo. Vaca. É, veio discriminado aqui, que é uma vaca. Poderia muito bem ser um boi também. Só que, ó, não tem cacete. Então, é uma vaca bem mais que tem aqui um CD. Mulita. Uma gauchada no espaço. Que é isso? Uma gauchada no espaço. Onde que eu vou tocar um CD? Ó, caralho. É o original Mulita. Muito poggers. Além do CD do Mulita, uma gauchada no espaço. Ó, um gaúcho no espaço. Aí tem um astronauta. Isso é Mulitismo puro. Se Lasquemo. Ó aqui, ó. O burro aqui, ó. Se Lasquemo. Ó. Gente, tem um eleitor do PT aqui no CD, gente. Olha, fez... Fez o L, gente. Tem aqui também uma fanart do Babidi. Da época que ele ainda era vivo. Mano, eu não sei como é que as pessoas sempre esquecem que ele não tinha rabo. Pô, era uma das características marcantes do Babidi. E esse aqui tá com pernas malhadas. E tem o cozinho dele ali, ó. Ó o cozinho dele ali, piscando. E uma folha do verde na boca, ó. Com o verde na boca. Babidi. É uma forma de escrever Babidi. Calendário adesivo semanal. Destaque ativo adesivo. É... Coisa aleatória. Ó, caneta velha, mano. E eu guardo tudo essas porra. Essa é... Ó, isso aqui, ó. Isso aqui já foi usado em bruxaria. É por isso que eu tô com essa energia pesada. Olha, eu confesso que... O que eu mais vou me preocupar em guardar aqui vai ser o desenho do Babidi e o CD do Mulita. Uma gauchada no espaço. Tá, será que... Cês tão me ouvindo? Tá tudo certo? É, tá. Agora eu acho que vai dar tudo certo a partir de agora. Acho que é tudo culpa do Lula. Do presidente Lula. Pô, não faz nada? E aí, Lula? E as lives do Mitinho? Não falou que ia investir nas lives do Mitinho? E a lei Ruanete? Bom, pra quem tá chegando agora, a gente recebeu uma fanart do falecido Babidi. Que, inclusive, deve ser quem tá boicotando a live de hoje, né? Deve ser esse gato maldito. O espírito desse gato maldito. Quando estava vivo, já boicotava as nossas lives. Arrancava a câmera da tomada, desligava o microfone, fazia a porra toda. E mesmo depois de morto, continua aqui arruinando as minhas lives. Gato maldito! Vamos pra segunda caixa agora. Vamos romper o imen dela aqui. Pelo cheiro, tá ligado? Não é nenhum ser vivo. Não são fezes. Já vi a cara do... Ó, rapaziada. Mal abri a caixa. Ó, mal abri a caixa. Já vi a cara do falecido. Eu voltei pra te assombrar. Pisca! Eu voltei! Eu voltei pra te assombrar! Mas caralho, que fanart foda. E assim, aparentemente, só mandaram coisa pro Babidi, né? A partir de agora, ninguém vai mandar mais nada. Olha! Muito Poggers! Um... Babidoggers? Do Choggers? Fanartzinho do Babidi? Finado o Babidi? Finado, mas jamais esquecido, né? Não é porque morreu que deixou de existir. Tá, vamos colocar ali. Tem também aqui uns bonecos de pelúcia. Um Zaeli? Mano, eu tinha um gato... Eu tinha um gatinho do Zaeli dessa época. E você mandava umas embalagens R$25,00 e ganhava um gato do Zaeli. Da hora, mano. Porra, eu perdi meu gato do Zaeli há muito tempo, mano. Eu já contei do gato do Zaeli em live? Pra pessoa mandar isso do nada, assim, muito específico. Aqui também tem um... Um cavalo? É um cavalo? Isso aqui é o cavalo do fute, né? O cavalo do fute flamenguista. Ah, muito bom, mano. Não tinha melhor momento pra chegar isso aqui, né? Porque, pra quem não sabe, aí semana passada o Flamengo foi espancado pelo Maringá. Pelo Maringá Futebol Clube. Olha como é que você se parece, ó. Torcedor do Flamengo. Você se parece com isso aqui, ó. Ah, tem aqui também um... Ah, não sei se você deveria comer isso aqui, mano. É, já tá vencido. Mas assim, e vai saber também, né? Come e morre? É, eu posso comer e morrer, né? Seria legal. Pelo menos nos trend topics a gente ia aparecer. E uma blusa. Uma blusa... Uma blusa com cheiro de sêmen. Bacana. O item mais relevante desse inventário é a fanart do Babs. Eu vou colocar aqui junto com as outras coisas. Vamos para a outra caixa. Tá, vamos abrir essa caixa laranjinha aqui. Ah, tá, beleza. É uma caixa. Eu achei que era uma... Eu não sei porque eu bati o olho nessas canecas aqui, ó. E eu achei que era uns pênis, tá ligado? E o cheiro? E o cheiro? E o cheiro? Será que vai ser realmente uma caneca dessa? Mano, mandaram o Barriguinha Mole. Alguém lembra dele? Nossa, ele é sombrancelhudo o Barriguinha Mole. Olha lá, um Barriguinha Mole. Que bicho sinistro. Laticínios Acrelândia? Acrelândia? É de verdade isso? O Barriguinha Mole já existiu, de verdade? Porque a Acrelândia parece que é meme, né? Vamos ver a anatomia do Barriguinha Mole. Ó, para quem tinha curiosidade de ver um Barriguinha Mole de perto, ó. Respirando. Eu achei estranho que esse bicho tá respirando. Ó, dá pra ver? Tá respirando, ó, na minha mão. Bizarro. Ó, ele tem a sobrancelinha... Ó, eu achei que ele tinha a sobrancelha, tipo, brava. Só que ele tem a sobrancelinha, tipo, meio... Meio homofóbico, né? Sobrancelha homofóbica. Que é uma pra cima e uma reta. Sobrancelha da homofobia. E aí tem os bracinhos finos, ó. Todo errado. E a Barriguinha veio mole. Não tem do que reclamar, a Barriguinha veio mole. Tem uma vaquinha aqui, tatuada no tórax dele, ó. O cabra tatuado, ó. Tudo cheio das tatuagens, ó. Tem tatuagem de vaquinha, tem tatuagem de sol. Laticínios Acrelândia, né? Que é a cidade de onde ele veio. Bem legal, bem legal. Vamos pra próxima caixa. No nosso inventário aqui a gente já tem... Só tem gente morta. Só tem gente morta em cima da minha mesa. Bom, vamos pra essa caixa aqui, ó. Caixa de médio porte, né? Cabe um caralho nessa caixa já, né? Quantos caralhos caberiam nessa caixa? É uma pergunta muito vaga, né? Existem vários tipos de caralho. É, essa é a penúltima caixa, eu acho. Tem essa caixa e tem aquela grandona lá. Deve ter um sapo morto dentro. Olha só, rapaziada. Olha só. Vocês lembram do... Do dia do Natal? Que eu mandei os presentes pras pessoas. Esse aqui é um dos presentes que voltou, ó. Esse aqui é um dos presentes que voltou. Então, assim, um dos itens da caixa postal foi eu mesmo que enviei pra mim. A mina não recebeu a camisinha de 20 anos do Palmeiras, mano. Pior que eu tinha pego a caixa dessa mina. E eu juro, mano. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu ia falar mal da letra dela, tá ligado? Eu ia falar... Nossa, letra horrível. Parece uma criança. Retardada. Aqui, ó. Lorena Pelegrini. E foi eu mesmo que escrevi isso aqui. Camisinha do Parmeira, ó. Todo palmeirense conhece, ó. Todo palmeirense já usou uma dessa aqui. Ou sentiu o cheiro, pelo menos. R$2,50. Na época que R$2,50 valia R$500. Ó, data de fabricação. 11 de março de 2002. Abre, não? É, item de colecionador, né, mano? Vamos guardar. Vamos guardar pra usar na hora certa. Bom, agora tem uma caixa muito grande, que é o último item. Tá, esse aqui tá bem protegido, hein? Deve ser o corpo mumificado do Babidi. Se enterraram ele e fizeram uma prank com o mitinho. Mano, olha isso aqui. Vê se isso aqui não é poggers. Essa pessoa fez eu, de Funko Pop. Ó o rocinho. E é com aquela roupinha que eu usei no outro vídeo de caixa postal. Bom, vamos ver por drento, né? Vamos ver por drento se é tudo isso. Ó, aparentemente é duro e cabeçudo. É igual eu. É igual a mim. É igualzinho a mim. Caralho. Mano, como é que isso aqui é possível? Olha isso. Vou filmar o bagulho com a pior câmera que tem em casa. As orelhinhas, tá ligado? O bigodinho. O bigodinho de vagabundo. Camisetinha do futebol, que eu nem sei de que time é, só sei que é do futebol. Ó, ó a partezinha de trás. Olha que legal, olha que poggers. Isso aqui é muito pica. Eu tenho que ler o nome das pessoas que mandaram as coisas, né? Isso aqui foi enviado pela Mariana. Very much thank you. Mua. Mua. Ó, nem deu pra diferenciar. Qual desses dois é o verdadeiro mitinho? Desafio nível impossível. Durinho e cabeçudinho. Isso devia ser criminalizado? É assim, eu não gosto de Funko Pop. Tá ligado? Confesso que eu acho esses bichos medonhos. Mas, é, eu gostei dessa menagem. Gostei desse menagem. A pessoa mandou mais coisas aqui, que é tipo, chaveiro, aleatório. Como sempre. É sempre as mesmas coisas, tá ligado? É aquelas coisas que pegam no fundo da gaveta. Rapaziada, olha que presente legal e fofinho. Olha, é uma toquinha de gato que enviaram com o selinho escrito para Babidi. Mano, eu acho que eu tenho um dia de vida. O meu suicídio é amanhã. A live de hoje é só um lembrete. O seu gato está morto. Isso aqui, essa é uma toquinha fofa, ó. Olha lá, a cabecinha ia entrar aqui. Olha os olhinhos do sapinho. Ia ser um Babidi bufos. Ia ser, mas não é. Olha que sensação ruim. Eu estou segurando, mano. Parece que eu estou segurando as roupas de um falecido. Ah, e o vovô ficava bem com isso aqui. Tem o cheiro do vovô. Hum, tem o cheiro do meu vovô. Vamos ver, tem mais coisas aqui. Olha! Ah, não. Jack Daniels, miniatura. Eu estava feliz, né? Porque eu achei bonitinho, achei fofo. Mas agora eu vou ter que beber, né? É óbvio, né? É óbvio que o chat vai falar para eu beber o bagulho. Sendo que tem, sei lá, 10 minutos de live. Mariana, espero que você tenha enviado mijo para mim. Eu vou abrir essa de mel aqui. Ah, está lacrado, mano. Não é mijo. Quando eu vi o lacrezinho rompendo, já me deu uma tristeza no coração. Ó, tem cheiro de whisky. Não tem cheiro de mijo. Hum... Tá batizada? Bah! Nossa! Já ativou tudo de ruim que tem em mim. Fraco? Talvez eu seja fraco, mano. Eu acho que eu estou com a garganta envelhecida. Bebe logo. Calma aí, mano. Minha garganta está envelhecida. Está batizada, garalho. Bebe essa porra. Eu estou bebendo. Eu estou bebendo. Calma, abaixa essa arma. Abaixa essa arma. Tira essa arma da minha cabeça. Eu estou bebendo. Eu estou bebendo. Para! Foi, tá? Foi. Ó, vocês podem ver. A garrafa está vazia. Foi, foi. Pronto. Foi, foi. Já era, já era. Falta o outro. O que falta o outro? Falta o outro o quê? Que outro que falta? Que outro que falta? Ó, olha aqui, ó. Que outro, rapaziada? Mandaram uma garrafinha. Uma garrafinha em miniatura. Ó. Um bonequinho do pisca. E uma garrafinha em miniatura. Tá ligado? Não faria sentido ter duas garrafas. Porque é um bonequinho do pisca só. É um bonequinho do pisca. E uma garrafinha em miniatura. Mano, e quem estava aí viu? Eu preciso chegar agora. Quem estava aí viu. Tá, tem aqui um negócio dentro de muito plástico bolha. Nossa. Parece ser uma caneca isso aqui. Ó, isso aqui é uma caneca do gurizão do desenho. Uma caneca do gurizão do desenho. E ele está segurando uma caneca. É do Corinthians? É, eu acho que é o Shinji, né? Jogador do Corinthians. Ó, tem o dos dois lados. Ó, já vou aproveitar pra colocar a outra garrafinha aqui então. A outra garrafinha. Porque eu acabei mostrando ela sem querer. Essa aqui infelizmente também tem lacre. Então não é o mijo da Mariana. Rapaziada, eu vou dar uma misturadinha. Só uma misturadinha. Pronto, pronto. Já foi. Já foi. Lava o copo? É, tem isso, né? É, mano. Eu acho que em todas as caixas postais que a gente fez. É mandar o copo. Eu usei o copo sem lavar. E deu nada, tá ligado? Tô vivo até hoje. No fim das contas, só Deus sabe se esse copo tá sujo. Pô, seria uma pena se a Mariana tivesse meijado no copo pra trolar, né? Eu não gostaria que isso tivesse acontecido. Eu ia odiar se eu tivesse sem querer bebido do mijo da Mariana, né? Por acaso. Streamer morre após beber mijo da Mariana. Tá, calma aí que tem mais coisas aqui dentro. Tem uma figurinha de copa. Itália. Tem uma estrela rosa. É rara? Eu acho que não. Acho que essa figurinha não é rara, não. É lixo de gaveta. Aí tem esse negócio aqui. Federação Equatoriana de Futebol. E um porta-copo de flor. E eu acho que tem um tapete aqui também. Eu consigo ver bem. É um tapete isso aqui. Ó, é um tapete de boas-vindas. Se veio aqui falar mal do Neymar... Se veio aqui falar mal do Neymar, desculpa, mas veio no lugar errado. Caralho, eu vou ter que colocar isso aqui em casa. Caralho, quase que eu derrubei a caneca. Eu vou ter que colocar isso aqui em casa. Se veio aqui falar mal do Neymar, desculpa, mas veio no lugar errado. É, acho que é isso. Ah não, calma aí. Tem uma camiseta também. É uma camiseta poggers, aparentemente. Ó, uma camiseta de sorvete e bola e cobra e água. Pog. Gostei dessa camiseta. É do Hora de Aventura? Caralho, e eu não sabia. Eu não sabia, tá ligado? Eu já assisti esse desenho umas três vezes e eu não sabia. Eu achava que tinha mais caixa. Eu tô bêbado, meu Deus. Eu fiz uma live de 40 minutos e tô bêbado. Que situação deplorável. Então, não sei, com certeza essa live era pra ter sido mais interessante. Mas eu tinha que abrir as coisas da caixa postal, tá ligado? Porque, calma aí, calma aí. Vamos voltar pra realidade, vamos voltar pra realidade. A live de hoje é culpa de vocês, tá ligado? Você tá muito alcoólatra, mitinho. Mano, eu literalmente só bebo em live e em vídeo do manicômio. Eu não bebo recreativamente na minha vida, no meu dia a dia. Não muito. Se você quiser mandar coisa pra uma próxima live de caixa postal, a caixa postal tá na aba sobre da Twitch. E também tá na tela aí, caso você esteja assistindo isso aqui no YouTube.